Música Meus amigos, vou-vos dizer que estas batatas são uma verdadeira especialidade Música É penalti, é penalti Música É uma carne terrinha com o ferro Música Com este acompanhamento ao menos é preciso carne, é de malibro Música 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 Era só mais um e a gente estava bom com o sudo E agora Música Vai um vininho Música 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 Música